Pirateirocds.net Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia Hoje a casa está tão cheia Parece vazia sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez No que me prometeu Será que se esqueceu? De todos nossos planos Nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como por não acreditar nesse teu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me emocionar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditando amor já não faz mais sentido Vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Alô minha galera de barra Vamos dançar e balançar Parra ali do forró Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia Hoje a casa está tão cheia Parece vazia sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez No que me prometeu Será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como por não acreditar nesse teu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me embriagado do que iludido Vai ser difícil me embriagado do que iludido Vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Rali do forró A nova pegada da Bahia Simbora GR, mototaques Segurança total Pirateirocds.net Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrazim Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazim Sucesso pra você curtir e se divertir Rali do forró Rali do forró A nova pegada da Bahia Escolhe na parede Que o meu sono derrubar Pra todo mundo bebo Dançando na frente do bar Escolhe na parede Pra todo mundo bebo Dançando na frente do bar delicado, sacanada Tá indo e levantando A mulherada rebolando Dançando na frente do bar Não bagunçando, sacanada Tá indo e levantando A mulherada rebolando Dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazim Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho Escolhe na parede pro meu sono derrubar Pra todo mundo bebo dançando na frente do bar Escolhe na parede pro meu sono derrubar Pra todo mundo bebo dançando na frente do bar Não bagunça danada, caindo e levantando A mulher tá rebolando dançando na frente do bar Não bagunça danada, caindo e levantando A mulher tá rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho 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 Amor bebinho, vamos dançar com a ravi do forró Gravando tudo ao vivo, no estúdio Cederson, com o meu amigo Carlinhos Moura Um alôzão, nosso amigo Alonso Pimentel Vamos mandar mais sucesso pra você curtir, Rali do Forró PirateiroCVs.net E essa vai com o nosso amigo, Badeco Produções, Play Chique Chique Bahia Um abraço, sou Rali do Forró Tá vendo aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente Já fui doente daquela mulher, sei que agora ela deve tá olhando lá Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, que você jurou pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparem nos cabelos dela Foi por um triz, mas não fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Tá vendo aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente Já fui doente daquela mulher, sei que agora ela deve tá olhando lá Tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, que você jurou pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparem nos cabelos dela Foi por um triz, mas não fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Alô, jsampos.com, vamos balançar com a Rami do forró Meu amor voltou Meu amor, meu amor voltou Seu hora, vamos balançar com a Rami do forró A nova pegada da Bahia Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu andava apaixonado Eu andava apaixonado Trista abandonado Nos vários da rua Tudo era infelicidade São dores, saudade Preto, sol, sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde ando Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou O sucesso mora aqui Rali Rali do forró Rali do forró Rali do forró Diz Estou bem, meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu andava apaixonado Trista abandonado Nos vários da rua Tudo era infelicidade São dores, saudade Feito, sol, sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde ando Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou É pra curtir Balançar Se divertir De montão Vem com a gente Vem balançar O mais sucesso ao vivo Pra você Vamos lá Uh Tá lindo, porró Embora, seu dedinho Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Eu e papai Eu e papai Nós é colegação Nós ostenta Porque tem Ele é fodinha Eu sou fodão Eu e papai Nós é colegação Nós ostenta Porque tem Ele é fodinha Eu sou fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Vem balançar Alô novinhas Vem dançar Com o Rali do Forró Vem balançar Rali do Forró A nova pegada da Bahia Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Eu e papai Nós é colegação Nós ostenta Porque tem Ele é fodinha Eu sou fodão Eu e papai Nós é colegação Nós ostenta Porque tem Ele é fodinha Eu sou fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Dizendo que não Simbora galera Pode balançar Vem com o Chico A ralinha do forró Mais novo sucesso pra vocês Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que estou sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga toda noite querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Alô Ronaldo Produções Estamos juntos Rali do forró A nova pegada da Bahia Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que estou sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga toda noite querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Para o dedinho balançando Para o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Alô Paulista Alô Paulista Alô Guandião Tão chegando Alô Guildo Alô Galera de Bar Tão chegando Isso é moral Não durmo mais Deixe minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio O peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos invasos, as noites tão frias Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Por que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Agora eu convido meu amigo, Carlos Moura No estúdio se dê som, chega mais Camil Moura Valeu Cristiano, valeu galera da Rádio Forró Obrigado pelo convite Mais um sucesso, hein? Simbora! Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando, querendo te ver Ai, ai, ai Converso com a lua, eu saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos imbalos, nas noites tão frias Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Oh, paixão, arrebenta o coração Simão, valeu, Rali do Forró Vem balançar com o Fernandinho do Rali do Forró E bora, seu filho Rali do Forró, a nova pegada da Bahia O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Um abraço aí pro nosso amigo Paduta Um abraço do Rami do Forró Vamos mandar mais sucesso a você curtir Alô JN da Grande Rio FM Aquele abraço Simbora, Rali no Forró Ao vivo pra vocês Descoindo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão Nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beijo sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Mala já tá lá fora Porque homem não chora Simbora! Alô, Carlinhos Moura Gravando tudo ao vivo Estúdio, CD, som Alô, Carlinhos Moura Alô, Carlinhos Moura Alô, Carlinhos Moura Você foi a culpada desse amor se acabar Alô, Carlinhos Moura Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beijo sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Mala já tá lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Mala já tá lá fora Porque homem não chora Alô, Raposa Produções Aquele abraço do Rali do Forró Rali do Forró A nova pegada da Bahia Para de ficar esquivando Fazendo o que não dá Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Meu coração se abriu também O nosso amor você completa Não tem pra ninguém Oh-oh-oh-oh-oh Tô, Vem depressa eu vou te falar Tô querendo colo Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Estou querendo tudo Arrancar sua roupa Você o amor da minha vida Seu amor sou eu Tô querendo colo Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Estou querendo tudo Arrancar sua roupa Você o amor da minha vida Seu amor sou eu Para de ficar esquivando, fazendo o que não dá Você nasceu pra mim e eu nasci pra te amar Meu coração se abriu também O nosso amor se completa, não tem pra ninguém Vem depressa, eu vou te falar Tô querendo colo, tô querendo tocar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arranca sua roupa Você é o amor da minha vida, seu amor sou eu Tô querendo colo, tô querendo tocar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arranca sua roupa Você é o amor da minha vida, seu amor sou eu Alô, Tuchiano, nosso empresário do Rali do Forró Vamos juntos misturar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau